Em maio de 2022, no ano passado, era de 64%. Que começo de ano bom de chuva a gente está tendo aqui no Rio Grande do Norte, com essa expectativa agora dessa sangria bem aguardada pelos moradores. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia nesta noite de quinta-feira. O RN2 está acabando. A gente se vê ainda ao longo da nossa programação. Boa noite. Boa noite.